Então, eu uso um balde com água, eu uso a bucha, essa pranchinha que eu uso aqui no meu joelho, eu não gosto de usar a joelheira pra esse aqui, eu prefiro usar esse aqui, fica mais fácil, eu prefiro, né? E mais a Nike que é a faquinha. Ele tem a rebarbinha, ó, esse aqui tá solto, mas quando ele tem aqui a rebarbinha, eu só dou pra poder receber o graute, que é o rejunto. Olha o suor escorrendo, ó. Ai, Jesus. Tem uns trabalhadores ali na rua, que tão fazendo a rua ainda, então, eu tô aqui ainda pegando o ventinho, eles lá, que estão debaixo do sol. Tá muito calor. Prontinho, ó. Aqui já tá ok. Ai, deixa eu abaixar minha blusa. Até soltei aqui, olha os meus botões. Ó, aqui já tá ok, só aguardar pra aplicar o graute aqui. Já tá limpinho, ó, ó. Agora eu vou vir aqui pra cozinha, pra também finalizar, e o banheiro aqui em cima acabou. Essa etapa, que ainda tem mais coisa pra fazer aqui, né? A gente tem que aplicar o graute, claro. Ó, encerrei lá em cima, o piso já tá ok. E agora, ó, vou vir ajudar uns 10 aqui. Daí eu bato o timpete, vou abastecendo aqui o carrinho pra ele, ó. E vou dando uma organizada também aqui, nessa outra parte aqui, vou dando uma organizada. Então, aqui, agora vou iniciar aqui embaixo, agora, a nova etapa. Então, aqui, vamos lá. Me deixe saber se você assistiu esse vídeo até aqui, me dando um oi nos comentários. Esse é o meu dia-a-dia como helper na construção. Ou, como a gente fala no Brasil, servente de pedreiro. E tá tudo certo, e eu tô gostando muito dessa minha nova profissão. Então, se você também tá gostando, já deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Dois baguinhos na Flórida. Um beijo, tchau!